E aí, pessoal, vocês são bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente jogando Minecraft com o mod Anko. Eu ia falar FormigaCraft, não sei porquê. E é o seguinte, pessoal, eu consegui aqui recuperar os meus itens e tal, vou ficar aqui meio de longe, porque na hora que eu fui recuperar meus itens, eu descobri porquê que eu tô morrendo. Então, eu vou mostrar pra vocês porquê que eu tô morrendo. Eu peguei aquela cama lá, coloquei ela aqui, bem próximo da onde a gente parou aquela vez. Então, vamos colocar nossa armadura aqui, tranquilo, nossa armadura de ferro, que está quase se acabando. Com esse mod tem várias mudanças bem legais, que eu gostei pra caramba, que depois que eu aprendi com o tempo, e também que eu achei muito legal. Eu sabia que você podia subir ali, não, seu bendito. Tá, cadê o pão? Acabou o pão. Eu vou voltar lá pra pegar o pão que eu tinha, o pão nosso de cada dia, como disse, porque eu tenho que ter pão, senão eu vou morrer. Deixei o pão aqui, ai meu Deus, é por isso que a gente morre, né? É, por isso que a gente morre, porque a gente tá sem sangue, sem nada. Tá, uma coisa que eu vou fazer é abrir aqui, isso, a gente vai conseguir essa pedra, porque eu não sei nem qual que pode ser a utilidade dela. Bem, eu posso usar ela na construção da muralha. Não, aí eu vou ter que ficar catando a pedra aqui, e até catar a pedra dá trabalho, então, deixa quieto. Bom, eu vou fazer aqui um muro secundário, não era aqui que eu tinha que ter feito, mas... Isso, fiz aí o muro secundário, né? Caramba, cara, tem monstro de frente e por trás agora, caramba! Agora vocês estão apelando mesmo, papai, ignorância mesmo, agora vocês vão morrer, seus bendito! Que susto que eu levei agora! Caramba, literalmente, cara, eu não acreditava que tinha... Zumbi! Não sei se vocês conseguiram perceber, mas tem um bendito ao fruto! Ali, escondidinho, não dá nem quase nem dá pra ver... É... Ah, cadê minha chest? Deixa eu pegar a tocha... Aí eu acho que a gente vai conseguir iluminar aqui o caminho... E aí mostrar o que que a gente... Por que que a gente tá morrendo, né? Ah, mas vocês são muito fortes, né? Vocês são muito chatos, zumbis! Não adianta vocês falarem que vocês são os caras, não? Bom, eu não vou fazer por ali, não, que vai dar mais trabalho do que... Do que tudo! Então, primeiro a gente pega e fecha aqui, pro zumbi não vir... É... De tocaia, né? Vir por... Pela frente! Ficar pulando aqui e dando susto na gente! Bom... Não é aqui? É aqui? É aqui! Ó! Ali tem dois carinhas! Um carinha, que é o carinha que tem uma... Esse carinha aqui de amarelo, ele é normal! O carinha que tem espada, normal! E o branco é um carinha que tem... É... Um arco e flecha! Eu vou abrir aqui pra... Bem, eles não vão conseguir vir pra cá ainda... Então, ó! Agora ele tem capacidade de vir pra cá! E o cara rela na gente e mata a gente! Olha lá! Um tá matando o outro! Tá! Será que eu consigo ficar vivo? No momento... Por menos de um segundo! Caramba! Cadê minhas espadas? É, vou ter que lutar com ele assim! Ainda bem que estamos com pouco tempo! Cadê minhas espadas? Literal! Ah, vai cá! Ah, vai ver! Ah, meu Deus do céu, cara! Não, não acredito que eu fiz isso, cara! Ah, se eu... Cara, nunca mais eu vou fazer um negócio desse! Literalmente! Vamos catando aqui os nossos itens antes que eles sumam! Cara, eu perdi todas as minhas espadas, pelo que tá aparecendo! Não tem espada! Sumiu tudo! E ele tá tirando 10! Bem, também eu tô sem nada, né? Mas eu perdi todas as minhas espadas! Eu não tenho mais espada nenhuma, cara! Será que tem espada ali na minha chest? Deve ter! Cara, eu morro! Como o Minecraft tá pequeno... Eu morro! E digamos assim, eu não consigo... Aí eu saio do Minecraft! Porque daí eu levo um susto, né? Porque eu morri! Né? E é legal que ele só relar em mina e já mata, né? Com uma espadinha de manteiga! Muito interessante o jogo! Pronto, matamos o cara! Tá! Tá travando tudo! Cadê o outro carinha? Não sei onde que tá! Onde ele está? Né? Literalmente eu não sei onde que ele tá! Nós vamos verificar isso agora! Agora a gente pega a tocha, deixa aqui meio perto! E aqui é o gargalo da morte! Olha, eles droparam uma espada de ferro, cara! Que beleza! Bem na hora que eu tô precisando de espada! Olha que coisa boa! Coisa de... Coisa de... Cara, olha, mas a pessoa tem muita sorte, né, cara? Nem tá... Nem tava rodando lá que o negócio ia nascer! Nem tava rodando o cara que ia nascer zumbi aqui! Mas mesmo assim, nasce zumbi! Olha que coisa boa! Bom, tem mais espada aqui, ainda bem! Opa, fiz esses itens aqui sem querer! Deixa isso, deixa isso, deixa isso! Tá! É... Vamos lá! Eu não sei onde que foi parar aquele cara! Eu acho que eu devo ter matado ele sem querer! Acho que ele era o mais fraco dos dois! Mas vocês viram a quantidade de vezes que a gente morreu? Né? Pra vocês verem como que a gente tem sorte! Eu vou acabar com isso aqui, que eu quero ver o que tem aqui embaixo! Se isso daqui é só um detalhe ou isso daqui é alguma coisa! E isso daqui é só um detalhe mesmo! Que coisa, né? Tá! Então! Beleza! Deixar aí essa chest! Eu deveria levar uma chest comigo! Mas eu não tenho chest! Eu tenho dois madeiras! Não! Eu precisaria de mais madeira! Bem mais madeira! Bom! Vamos então pegar... Vamos pegar tudo aqui! E vamos levar essa chest com a gente! Se a gente morrer, a gente já... Os nossos itens ficam dentro da chest! Como das outras vezes! Tá! E eu pensei que viria bicho por... Por trás! Ainda bem que não veio! Ah! Mas tem um zumbi nesse negócio, hein? Aqui é o local perfeito pra nossa zumbi! Nossa! Pronto! Agora vem um zumbi ali com uma armadura de couro! Né? Ele com essa armadurinha de couro todos se achando! A gente vai encurralar ele como ele tá aí! Na hora que ele pensa em nos atacar, a gente tá acabando com a vida dele! Beleza! Olha o tanto de cerca que a gente tem! E aqui é um daqueles locais de novo lá! Mega interessante! Onde a gente pode colocar os nossos itens e ficar um pouco tranquilo! Olha! Olha! Tem flecha! Acho que era a minha mesmo! Não é flecha dos outros! Tá certo! Aqui deve ser o sistema da mesma forma! É! O sistema são da mesma forma! Bom! Então, abre! Abre! Vem pra cá! Olha agora... Agora o... Ixi! Eles vieram atrás agora? Olha! Os caras tão aprendendo... Como se deve seguir... Né? Me seguir, né? Na realidade! Será que eles vêm pra cá? Vem! Eles levaram porrada já! Vai lá! Isso! Agora come o pão aí! Recupera o sangue! Isso! Isso! Você deve aprender... Tá? Carinha que tá dando... O soco aí! Que não é... A espada não é feita pra... Ah! Meu Deus, cara! Nossa Senhora! Ferrou! Agora eu morri! Ó! Caramba! De novo, cara! Bem, pessoal! Voltamos aqui novamente! Deu um problema aqui... Na gravação! É... Tô voltando... Não! Tô voltando não! É que... Na hora que deu... Na hora que eu morri, na realidade... Aconteceu um problema... No meu... No meu local aqui... É... E eu vou ter que... Summonar uma espada... Ok! Bom! Vamos lá! Vamos ver o que vai acontecer com a gente! Tá vendo? Eu não vou ficar batendo no cara com a mão, né? Oh! Derrota mesmo, hein? Ela quase que dá uma espadada na gente... A gente já vai pro... Pro caixa-prego! Eu acho que... Bem... Creio que todos os itens estão na chest... Tomarem, né? Se não, ferrou mesmo... Ah! De novo, cara! Ah! Não! Cara! Tá muito chato isso daqui! Tá muito chato mesmo! A gente vai dar uma de legal com os bichos... Os bichos, no momento... Eles se comportam de tal maneira... Agora já se comportam de uma maneira diferente... Caramba, cara! Ô, cara! Negócio chato, hein? Cara! Olha só! Eles dão um pulinho... Hum... Tá, então... Eles dão um pulinho... Caramba, cara! Eles estão muito espertos, hein? Eles dão um pulinho... E matam a gente! Que legal, cara! Olha agora... O cara que inventou esse mod... Com esses zumbis... Ó! Olha! Ele virou ninja agora, cara! E não dropa nada! Nada, 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 nada! Pronto, pegamos as nossas roupas... E pegamos duas espadas, beleza! Tá! Bem, vamos ficar aqui por enquanto... Vamos colocar a nossa calça... O nosso chapéu, né? O nosso capacete... E o nosso coisa aqui... Rapaz do céu! Bem, então vamos lá... Então, novamente vamos pegar... Isso! Pegamos a picareta... Ah... Então você é espertinho, né? Esperto! Então você é muito esperto, né? Vamos lá! Cara, mas... Rapaz do céu! Que... Que coisinha difícil agora foi, hein? Beleza! Tá todos os itens aí... Creio que não perdi nada, não! Não tinha muita coisa... Nossa, minhas espadas estão acabando novamente... Cara, isso... Isso aqui... Isso aqui que eu acho, digamos, um roubo, cara! Ó! Eles relam na gente, cara! A gente nem vê o golpe! Eles tiram... Nove coração, cara! Mesmo eu tendo a espada... Mesmo eu tendo a armadura de diamante, cara! Ou de... De ferro! Bem... Creio que... Creio que seja isso! Acho que a gente acabou com todos agora! Pronto! Acabamos com todos! É... Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz! Eu vou saquear aqui os redstone... Que tá aqui no sistema pra abrir e fechar as portas! E vou me reestabelecer aqui... Porque tá feio o negócio! Tá... Já tá no nível de roubo extreme! E depois a gente volta aqui pro próximo vídeo... Pra gente finalizar... Porque só tem um... Conglomerado de... De... De mobs ali... Como vocês veem no mapa... Pra acabar aqui... Esse... Top Secret! Então vai ser seis ou sete vídeos! Então... Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora! E até o próximo vídeo, pessoal! Fui! Tchau! 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 Tchau!